E olha, quem está se preparando para os vestibulares do fim do ano, sabe, claro, que tem que começar a estudar bem antes das provas, né? Não adianta querer um milagre, né? Deixar ali para as últimas semanas e achar que vai conseguir passar. Mas não basta conhecer as matérias cobradas, tem também que se preparar aí, tem que preparar o lado emocional, viu? Para se dar bem durante essa maratona de estudos, que eu sei que não é fácil não. Vinícius é responsável e estudioso. Passou na primeira fase de dois concorridos vestibulares no meio do ano. Vitória que ele comemora, estudando ainda mais. Não é porque eu passei uma vez que está garantido no final do ano, então eu tenho que estudar e procurar melhorar os erros que eu cometi naqueles vestibulares. Mas se engana quem pensa que ele estuda sete dias na semana durante todo o tempo em que está acordado. Vinícius se organiza para garantir o descanso para o corpo e para a mente e tem sim momentos de lazer. E é justamente isso que aconselham os especialistas. O cansaço, ansiedade e estresse podem atrapalhar demais o desempenho dos alunos. Você descansar, ter o seu descanso mental, físico e psicológico é muito importante para a obtenção dos resultados. Neste cursinho, realizado em um espaço cedido por conta do programa Escola da Família, o psicólogo e a orientadora vocacional, acompanham de perto a preparação dos jovens durante esse período de estudo e escolha profissional. Existe uma reflexão com os alunos do que é escolha, do que é profissão, do que é habilidade, do que é aquilo que eu procuro por uma questão financeira, aquilo que eu procuro por uma questão que eu gosto, que é lazer, o que não é. Então são discussões, reflexões que são feitas com os alunos sobre o tema da escolha profissional. Os profissionais fazem parte de um projeto que oferece de graça apoio pré-vestibular. Ao todo, são cerca de 40 voluntários que estão aqui aos sábados e domingos, dedicando tempo e conhecimento para o sucesso dos alunos. Foi uma iniciativa de alguns profissionais de estar transformando a sociedade e principalmente os bairros que tem mais vulnerabilidade, mais condições de pobreza, uma demanda mais específica que não tem condições de estar procurando um cursinho particular. O projeto é inspirado nos cursinhos populares espalhados por todo o Brasil, oferece aulas em cima do que exige o Enem e outros vestibulares públicos e também acompanhamento vocacional, psicológico e até jurídico para os alunos. Uma ajuda importante para a Geisa. Com três filhos pequenos, a babá dificilmente conseguiria pagar um cursinho particular. Por isso, o encontro para estudar aos finais de semana vai ser decisivo para ela chegar mais perto do sonho de fazer, a faculdade de psicologia. E eles me guiam muito bem, graças a Deus. Eu mesmo estou percebendo muita melhora nos estudos mesmo em casa. Isso vai fazer diferença na sua prova? Com certeza. Sem dúvida, né? Vamos torcer para que tudo dê certo, viu? Quem quiser fazer doações ou conhecer esse cursinho popular que a Melissa mostrou para a gente, pode entrar na página do cursinho no Facebook. O endereço está aqui na sua tela, olha, facebook.com.br cpcarolinamariajesus. cpcarolinamariajesus. Você tem as informações sobre o cursinho.